Oi meninas, tudo bem? O vídeo de hoje então vai começar somente com a minha voz, porque eu esqueci de gravar em todo o som do vídeo. Sim, esqueci. Me perdoem. Mas enfim, nesse vídeo eu trago então um produto maravilhoso que já está no mercado já faz um tempo, mas ele foi reformulado e adicionado alguns componentes da fórmula que ajudaram muito no desempenho. Então eu vou mostrar toda uma preparação da pele pra vocês com produtos maravilhosos de uma mesma marca, de uma mesma linha, que eu amo muito e vocês vão saber a importância de cada um deles na maquiagem. Então eu espero muito que vocês gostem e vamos lá começar o vídeo então. Então tá meninas, vamos começar. Minha pele está completamente limpa, eu limpei com esse fluido de limpeza facial da Dylos E logo depois eu passei o tônico, que é o segundo passo da maquiagem, que esse tônico aqui, ele tem proteínas do arroz, que ajudam a acalmar a pele e terminar de retirar as impurezas que o fluido não conseguiu retirar. Logo depois a gente vai para o passo número 3, que é o primer. Esse primer aqui é muito bom, que além dele ajudar a disfarçar os poros, ele tem tecnologia HD, que vai ajudar muito pra receber a base, então ele vai deixar a pele perfeitamente lisa e uniforme pra gente passar a base. Então agora eu vou passar então a nova base da Dylos, que é a Soft, que é essa base aqui, ó. Na verdade ela já faz um tempinho que ela já foi lançada, mas agora ela tem silicone na fórmula, então ela aumentou muito mais a cobertura, a secagem, a textura dela tá completamente diferente da antiga base Soft, tá bom? Eu tenho aqui as duas cores, que são a beige claro e a beige médio. Eu usei a beige médio, eu achei ela um pouco escura pra mim, e a beige claro eu acho que vai ficar um pouco clara demais. Então eu vou misturar essas duas, e a gente vai ver agora como que... Vocês vão ver agora como que essa base cobre o rosto, vocês vão ver que ela é muito maravilhosa. Eu vou usar então o pincelzinho da Dylos, esse daqui é o pincel pra base. Vou passar um pouquinho de cada aqui, olha, como vocês podem ver, a consistência da base tá completamente diferente. A outra base Soft, ela era bem mais líquida do que essa daqui, e essa daqui tá bem mais consistente. Botei uma gotinha de cada cor, e agora eu vou espalhar no meu rosto, olha só. Meu rosto tá completamente limpo, a única coisa que eu tô é que eu apliquei uns cílios, e a minha sobrancelha tá preenchida, de resto eu não tô com nada. Vou passar então a base desse lado aqui pra vocês verem a diferença pro outro lado. Já na aplicação, a gente nota que a base, ela cobre muito mais, ela é bem mais consistente, e ela seca muito rápido, então ela é uma base com acabamento mate, tá? Como a minha pele não é muito oleosa, eu não preciso de pó depois, mas isso vai muito do tipo de pele de vocês, tá bom? Se vocês acharem necessário usar o pó, vocês apliquem depois o pó HD da Dylos, que é maravilhoso. Mas eu não preciso. Aplicar um pouquinho mais dela. A base já diz, base Soft. Ela é super, super leve, tá? Ela não tem uma cobertura super pesada, ela é uma base bem levinha, mas ela é maravilhosa pra ser usada no dia a dia. Porque ela não deixa o aspecto pesado, não deixa a pele, tipo, passei um quilo, sabe, de produto, não. Ela é uma base pra quem gosta de cobrir sem pesar. Olha só, eu já tô acabando de aplicar e eu tô vendo que ela já tá secando. E, gente, vocês passando assim, ó, parece que vocês tão passando um creminho mesmo. Ela não tem cheiro forte, ela tem um cheiro bem perfumado, tá? Não é uma base que tem um cheiro forte. Olha só, passei em todo esse lado do rosto. E nesse aqui não. Sem base. Com base. O que é que vocês acharam? É maravilhosa. E o meu rosto já tá completamente sequinho, sequinho, sequinho. Então é assim, gente, é uma base que eu recomendo muito, 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 porque ela é uma base leve, uma base que cobre o que vocês precisam pro dia a dia. Ela não tem filtro solar, tá? Então vocês não esqueçam de passar um filtro antes. Vocês limpem com o fluido de limpeza, passem o tônico, o filtro solar e depois o primer, tá bom? Agora eu vou terminar de passar a base no outro lado do rosto e a gente já volta pra terminar de preparar a pele, que eu vou dar uns truquezinhos de produtos da Dylos pra vocês usarem, pra ficarem com a pele perfeita. Pronto, meninas. Terminei de aplicar a base. Olha só, tô sem nenhuma imperfeição no rosto. Meu rosto tá super sequinho. Eu não tô com o aspecto de pesado. Não parece que eu passei base definitivamente. Parece que minha pele tá super leve. Eu sei que eu passei... Parece que eu passei somente um hidratante e só. Agora então, eu vou passar três produtinhos que eu amo, que eu acho que eles são assim, ó, casadinhos, pra fazer uma pele, um contorno, um blush, um iluminador perfeitos. O meu blush, então, um dos meus blushes preferidos da Dylos é o blush Terra. É esse blush aqui. É um blush marrom opaco, que ele dá pra sobrancelha, ele dá pra côncavo e ele dá pro contorno. Então é um blush mara. Ele é um blush assim, ó, que vocês vão usar pra tudo. E eu vou passar ele, então, pra fazer o contorno do meu rosto, tá? Que eu uso muito. Como ele é muito pesado, eu passo no pincel e dou uma sobradinha. Faz o biquinho e aplico. Já subo aqui, pra testa e o queixo. No outro lado. Já subo pra testa e no maxilar e queixo. Olha só como afina muito o rosto. Esse truque eu amo. Olha só a diferença que dá. Claro, eu gosto de bochecha bem marcada, tá, gurias? Isso é bem pessoal. Vocês vão passar, assim, da maneira que vocês acharem melhor. A quantidade que vocês acharem melhor. Depois eu venho com esse blush, que ele é muito fofo. Muito, muito, muito. É o Nude. O blush Nude da Dylos. Ele é maravilhoso. Ele é meio rosadinho. Tem uma leve cintilância. E eu acho esse blush, assim, ó, muito, muito, muito lindo. Passar, então, em cima aqui, na minha bochecha. Pra dar um tom e uma luminosidade pro meu rosto. Estamos quase lá. Agora, pra encerrar com chave de ouro, essa pele maravilhosa, nós vamos usar o iluminador da Dylos Pro. Esse aqui que eu vou usar é a cor 2, tá? Ele dá uma leve puxadinha pro rosado. Aproveitar que eu já tô com o blush rosadinho. Vou pegar um pincelzinho fofinho. E vou aplicar o blush. O iluminador. Bem aqui nas minhas têmporas. E em cima da maçã. E um pouquinho no topo do nariz. Arco do cupido. E prontinho. Então, agora, pra encerrar, pra gente ficar com a pele bafônica. E eu vou passar, então, um dos meus batons líquidos favoritos. Que é o Colan Marsala, da Dylos. Essa cor eu acho chiquérrima. Então, é isso, meninas. Pra encerrar, um batom maravilhoso. Eu adoro esse batom. Acho que ele fica muito lindo, muito chique. A pele, então, feita, preparada, iluminada. Claro, só falta uma sombra bafônica, né? Um delineado, se vocês quiserem usar durante o dia. Então, fica a minha dica de mais uma base brasileira maravilhosa. Essa base aqui, nova fórmula, com base de silicone da Dylos. Da base soft com efeito mate. Como eu avisei, é uma base leve pra vocês usarem durante o dia ou a noite. Pra as meninas que gostam de uma base leve e que cubra, tá bom? E enfatizando mais a parte de começar desde a limpeza de pele até o final. Porque não adianta uma base boa, uns produtos bons e não limpar bem a pele. Então, adquiram também, se vocês tiverem a oportunidade, do Passo 1, do Passo 2 e do Primer da Dylos. Porque vale muito a pena. Eu acho que os produtinhos juntos, eles formam uma família. Uma família que faz muito bem o trabalho que é desempenhado. Então, é isso. Um beijo pra vocês. Quem gostou, não se esqueça de clicar em gostei pra mim, tá bom? Compartilhar com as suas amigas. E fiquem ligadinhos na página. Vou deixar aqui embaixo o link da página pra vocês. Curtam, compartilhem com as suas amigas. Peçam vídeos, me falem o que vocês gostaram. E é isso. Agora eu vou voltar com tudo, gravando pra vocês, tá bom? Vocês vão ter que me aguentar. Porque eu tava um tempo sumida, agora voltei. Um beijo, uma ótima semana pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!